Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, a visão dos seus projetos fica mais clara e você relativiza os contratempos que tem que superar, você controla melhor suas emoções e isso lhe dará energia, melhore a sua forma física e poderá gerir melhor as suas reservas, você terá um apoio que será muito importante no próximo mês, os contatos vão te favorecer, não vá na direção errada, você precisa se mover mais e não ficar preso em um só lugar, passe um tempo com seus amigos de verdade, a solidão não será boa para o seu moral hoje, você precisa tomar um pouco de ar fresco e buscar um estilo de vida mais equilibrado para recuperar a energia perdida, humor, sua alegria e seu otimismo estão carregados de um impulso que te faz sentir bem demais, a inveja aumenta ao seu redor, você precisará colocar um limite de tempo em seus projetos para garantir que eles sejam executados sem problemas, pense a longo prazo e aproveite ao máximo presente, você está cansado dessa situação, mas não arrisque só para sair dela a qualquer custo, pense antes de agir, amor, uma decisão de primeira instância será essencial para obter clareza, seja entre duas pessoas ou entre dois modos de vida diferentes, você vai precisar de sangue frio, a esfera de sua vida amorosa é tingida de ternura, dando-lhe a oportunidade de fortalecer seus laços, deixe de lado as restrições desnecessárias, isso não é bom para você, você está no meio de uma luta interna, evite tirar conclusões precipitadas e certifique-se de dar uma boa olhada em si mesmo antes de se jogar em caminhos infrutíferos, dinheiro, você tem que se dedicar a temas específicos relacionados ao direito ou administração, descobrir, o passado deve servir de lição para o futuro e não deve ser motivo de passividade diante das oportunidades do presente, a possibilidade de promoção ou mudança de posição social será anunciada, sua confiança será justificada, trabalho, você tem que cuidar de algumas emergências, não deixe passar em branco e aja de acordo com suas prioridades, sinta-se à vontade para delegar algumas responsabilidades neste sábado e não deixe que outras pessoas atrapalhem, ordene os pequenos detalhes e você terá uma visão mais clara do seu trabalho, não negligencie o detalhe, tenha um bom dia capricórnio, até amanhã.